Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui em um mapa novo do The Isley. É um mod, não é um mapa oficial, só para avisar vocês. E bom, eu entrei aqui para mostrar mais o mapa, então vamos fazer umas caçadas aí com esse Giga Solitário aqui, o Giga Nomad. Vamos dar uma olhadinha também nesse mapa, ele não é muito grande, na verdade ele é bem pequeno. Vou aproveitar aqui e tomar água. Opa, tem alguma coisa aqui do lado. Oh, já tem um dinossauro para a gente caçar ali, um paque. Olha ali, galera, vamos recuperar aqui um pouquinho. Vamos tentar pegar ele. Ele está bem ali. Acho que já dá para a gente ir para cima. Tem um Ceratossauro ali do lado, vou ameaçar o Cerato. Ele está vindo para cima? O cara está vindo... Aí, eliminei. Ah! Ah não, galera, nossa! Oh, cara! Vai para lá! Vai para lá! Vai para lá! Ah não, o paquizinho... Caraca, esse paquizinho está... Ah, o paquizinho está aproveitando aqui que o Giga é horrível. Espera aí, vamos se afastar dele. Se virar e morder! Ah! Caraca! O paquizinho está defendendo o território dele aqui, basicamente. Tentar... Tentar pegar ele, espera aí. Vamos esperar, vamos esperar. Dá a volta, dá a volta. Ah, galera! Caraca! Estão tomando uma leia do paquizinho aqui, ó. Caraca, olha aí. Alberto, não! Alberto está me ajudando, está me ajudando. Ou não? Acho que está, na verdade. Espera aí, espera aí. Aí, ó. Mandar amizade. Calma. Não. Calma. Obrigado aí. Bom, eu poderia atacar ele, mas eu não... Ah, tá. Caraca, eu achei que ele ia ir para cima. Poderia atacar ele, mas eu não vou. Como ele me ajudou. Vou mandar amizade para ele aqui. E sair vazada. Dando uma volta. Caraca, vocês viram aquele paquizinho sinistro? Ele está bem atrás da gente ainda. Acho que ele só quer acompanhar a gente. É, ele só quer acompanhar. Beleza. Vamos ficar tomando água aqui, tranquilo. Recuperando. Deixar encher. Ah, a gente só tem que cuidar daquele outro carinha aqui. Estamos lembrando no sandbox. Então, a gente pode pegar aí qualquer dinossauro e não se preocupar aí, caso ele morrer. Mas a gente vai tentar seguir aí o meio realismo, né? Como sempre. Claro que não é mais realismo já o Alberto andando com a gente, mas... Pelo menos vamos tentar manter a conduta aí, né? Não sair usando alt e fazendo loucuras. O foco deste vídeo, justamente como eu falei, é mostrar o mapa. Então, a gente já está dando umas voltinhas aqui. Enquanto a gente está fazendo aquelas épicas caçadas aí, como vocês gostam. Beleza. Vou encher aqui. Já está quase cheio. E aí, a gente já dá mais uma voltinha para lá. Aí, 100%. Já vou mandar mais uma amizade aqui para o Alberto. Eu acho que ele não vai seguir a gente. Eu gastei muita estamina correndo ali do... Do pack. Mas... Está ali o Alberto? Está ali ainda. Vamos dar uma andada para cá. Mas, pelo menos a gente conseguiu ali eliminar ele, né? O Alberto eliminou ele. Eu acho que aqui não tem saída. Mas é um bonito lugar aqui. Olha que legal. Dá para fazer um ninho bem da hora aqui, galera. Olha que épico. Será que dá para subir ali? Acredito que não. Acredito que não dê. Vamos voltar aqui, então. O que ele está fazendo? Ele está toda hora colado em mim. Ele quer andar do lado aqui, ó. É tipo um filhinho. Ele é o nosso filhote, bem dizer. Caraca, esse mapa... Ele me lembra muito do Terra Vitae. Para quem conhecia, deixa aí nos comentários se você lembra do Terra Vitae. Inclusive, eu já fiz vários vídeos. Foi no começo do meu canal. Se você ainda não viu, confere aí. O áudio é meio estourado. Porque na época, né? Era início do canal. Então... Tinha alguns problemas ainda. A gente tem que melhorar, né? Cada dia a mais e sempre. Então, se vocês quiserem conferir como é que era o Terra Vitae. Era o melhor mapa que tinha no The Isley, galera. Sério mesmo. Deu até uma travada aqui. Bom, era o melhor... Opa! Uta! O Tinha, o Tinha está ali, ó. O Tinha está ali. Dá para a gente caçar ele. Vamos tentar caçar ele? Ah, agora ele se abaixou. Vou ameaçar ele. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Foi. Agora. Ai, pegou. Passou por debaixo? Passou por... Aí, ó. Eliminamos ele. Boa. Muito bom. Valeu, Alberto. Vamos dar um gritinho aqui para o Alberto. Beleza. Temos aí o nosso filhote. Vou adotar ele, galera. O filhote. Vocês viram que a gente deu uma volta aqui já? Basicamente, demos uma volta. E o mapa, pelo que parece, é só isso mesmo, galera. A gente pode subir, talvez, aqui em algum lugar. Mas eu não sei. Vamos ver se dá para subir ali, ó. O mapa em si, ele é muito bonito. O problema é que ele é muito pequeno, né? Não tem muito aonde a gente ir. Mas, em questão de beleza, assim, ele é realmente muito bonito. Talvez eles aumentem. Porque esse mapa aqui, ele é feito, basicamente, para o deathmatch. Caraca, o portassauro lá, velho. Tem um portassauro lá longe. Vamos subir aqui e explorar essa montanha louca aqui. Será que tem um vulcão aqui em cima? Duvido muito. Vamos tentar subir aqui, ó. Não está dando. Eu usei um altzinho só para me arrumar aqui. Vamos voltar. Nossa, quebrei a perna. Não! Quebrei a perna! Não! Vamos mandar um 4 aqui, ó. Socorro! Quebrei a perna. Vou deitar aqui agora. Que isso? Nossa! Traidor! Traidor! Eita, eu meio drift louco agora. Estou tomando drift agora. Nossa, o cara... Não! 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 Estou tomando drift, maluco. Ai, cara... Não estou acertando nada a ele, porque eu estou tomando drift, galera. Então, você sabe como é que é. Caraca, o Alberto demora para eliminar um giga, como vocês podem ver aqui. Mas está tentando. Vamos tentar fazer ele quebrar a perna aqui. Pelo menos, já que a gente não consegue derrubar ele. Pelo menos quebrar a perna, a gente vai conseguir. Fazer ele quebrar a perna. Ah, não deu tempo, galera. Mas... Infelizmente, aí... Bom, eu acho que talvez ele estava tendo um ataque de misericórdia na gente. Querendo eliminar a gente logo. Beleza, voltei aqui de giga, notossauro e fêmea. Eu não sei se aquele cara foi um traidor. Ou se ele... Quis nos ajudar, já que a gente quebrou a perna, né? Como era sendo box. Não sei. Opa, agora tem um alo ali. Tem um maia lá longe. Vou tentar pegar aquele cara ali. Pera aí, só esperar, só esperar. Olha, ele nem viu, ele nem viu. Ele está olhando para o... Olha, ele está olhando, está olhando, está olhando. Aí! Aí! Aí, já era! Já era! Peguei ele! Ô, maia aqui! Não, maia! Não, maia! Aí, 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 aí... Aí, calma! Cadê ele? Ali está o maia, ali está o maia! Ah, vai voltar aqui agora! Vai voltar aqui, amigão! Eita, nossa! Chegou o T-Rex aqui! Vou mandar um grito de terror para ele. Grito de terror, né? Ô, 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 maia! Ô, maia! Ô, maia! Toma! Acertei! Acertei! Ele mudou... Não, T-Rex! Piedade! Ó! O T-Rex está eliminando o maia ali, velho! Será que o T-Rex é amigo? Eliminou! Mandou amizade! E aí? Qual é que é? Mandou amizade! Vou deitar aqui agora, então! Recuperar um pouquinho! Ficar de boa! Bah, valeu aí! Se bem que esse maia, ele só ia incomodar, né? Não ia conseguir eliminar a gente! Maia não tem tanto dano, assim! Já estou ouvindo o acro! Ih! Dois acros ainda! Ih, lá vem o T-Rex! Será que ele vai me eliminar que nem fez o Alberto? Espero que não! Mandei amizade aqui, né? Vai saber! Calma! Eu vou subir aqui pra ver se a gente consegue ter uma visão melhor! Vamos ver! Tirando um santo, estamos dando amizade pro acro ali! Caraca! Reunião dos Apex agora! Ih! Dois acros! Nossa! O cara mandou grito já pra mim, ó! Mandar agressivo pra ele, então! Ih! Lá vem! Os caras vão querer vir, velho! Estamos ameaçando aqui! Eles estão ameaçando e estão ameaçando também! Ah, é? Vai vir? Vai querer vir? Dois acros contra um giga quebrado e o T-Rex? Vai vir, então! Vamos fazer um aparelhão pra ele aqui, ó! Vou gritar agressivo pra ele! Morde ele! Boa, boa! Boa, boa! Morde, morde, morde! Morde, morde, morde! Aí, menos um! Tô mordendo! Eu evitei morder agora pra não pegar no T-Rex! Vai pra lá, T-Rex! Nossa, três sangramentos já era! Aí, ó! Conseguimos eliminar os dois! Boa, T-Rex! Mas tô com três sangramentos! Eu acho que o T-Rex também tá, provavelmente, porque eu acertei algumas dentro! Eu vou dar um grito de vitória aqui, antes do fim! Muito bom, muito bom! Opa! Tô vindo mais... Ah, não! Voltou o Acro! Nossa! E eu não posso fazer nada! Vou me levantar! Eu sei que é meu fim! Nem precisou! Boa! Vou dar um grito aqui pra ele! Aí, ó! Mas a gente tá com três sangramentos, galera! Não vai ter o que fazer! O T-Rex até deslogou aqui! Mas, bom, galera! A gente vai ficando por aqui, então! Eu queria mostrar o mapa pra vocês! O mapa, infelizmente, é só isso! É só esse tamanhozinho! Mas ele é muito bonito, de fato! Dá pra fazer muita coisa aqui! Talvez se aumentar e colocar outros biomas, ele vai ficar muito mais épico! Então é isso! Muito obrigado por terem assistido até aqui! A gente vai ficando por aqui! Até mais e... Tchau! Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal e também deixar aquele seu likezão pra ajudar! Fui!